Música Começando mais um programa inédito da série 2018 do Bem Pensado, não, ó Bem Pensado, Bairro de Dois. Mas eu e Jailto Alves, essa criatura aqui, que hoje decidiu, decidiu que nós vamos discutir... Eu decidi, não? Decidiu. Um tema que, para variar, a gente discorda. Antes de começar e dizer qual é o tema, vamos falar da grande novidade de nosso diretor Kenji, que alterou um pouquinho a dinâmica do nosso programa. Direto do Japão para o Brasil, né? Do Japão para o Brasil, do mundo, porque ele é um cidadão do mundo. Cidadão do mundo. Ele nos propôs uma nova dinâmica, ou seja, um programa menor, mais enxuto, só que com uma novidade, dois programas inéditos por vez. Isso não é legal? É mais tema, é mais discussão, em tempos mais enxutos, porque a discussão de verdade deve continuar na tua casa, não é aqui no estúdio, e que em breve, inclusive, nós teremos outra novidade. Sair desse padrão. Que tal inovar? É a palavra de ordem da TVI, com a direção agora de nosso Kenji, o japonês da telecomunicação. O japonês mais brasileiro do Japão. Exatamente. Voto. Durante muitos anos, as pessoas desejaram votar, quiseram votar, apanharam, morreram, pessoas desapareceram. Artistas fizeram músicas contra a ditadura militar. O processo de redemocratização do Brasil foi tingido a tinta vermelha do sangue de alguns que tentaram, de algum modo, pelas artes, pela imprensa, fazer com que a liberdade de expressão se efetivasse e o voto, o direito do voto para negros, brancos, mulheres, homens, para todos fosse garantido no Brasil. Em 1988, há 30 anos, a Constituição Federal estabelece isso como um direito irrevogável. Veja bem, irrevogável. Direito. Para alguns, há um contrassenso nisso, porque se é direito, eu tenho, então, que poder não cumprir. Para outros, é um direito da cidadania, ou seja, não exercer, é você abnegar a conquista de milhares de anos, de povos que, historicamente, não só no Brasil, lutaram para ter esse direito de escolher o próprio representante. Para você, o que é que eu voto tem que ser? Arbítrio de um povo que, inclusive, é apolitizado, quer dizer, ignorante político e que pode ser manipulado, como é sempre, para não votar e manter, por exemplo, as elites, as oligarquias governando o país, ou, para você, o voto é uma obrigação do cidadão? Eu tenho já minha opinião formada, mas eu vou começar ouvindo a opinião de Jairton Alves. Jair, para você, voto deve ser obrigatório? Você sabe que, para mim, não, para muita gente, voto, se é um direito de escolha, eu acho inconstitucional você ser obrigado a votar. Então, alguma coisa está errada. Tem alguma formatação inadequada nesse sentido de dizer que o voto é livre, mas o voto é obrigatório? Como que uma coisa é livre e é obrigatório? Eu não entendo isso. Licença. Ele pode me interromper. Não, licença. Vira bem você de casa, a ditadura aí. Eu não tenho direito mais. Licença. Licença, filho. Filho, eu estou com a palavra. E eu não tenho direito de interromper você. Eu estou com a palavra, querido. Vai observando. Então, eu não entendo com a minha parca inteligência. Eu não entendo. Onde, com a duna, onde está essa estrada que leva a caminhos tão opostos que é? Você é livre para votar, mas o voto é obrigatório. Eu quero que você me explique isso. Posso falar agora? Me explique essa antinomia. Quando eu puder, você me fala, dá um sinalzinho. Me explique essa antinomia. Eu sou livre para dizer o que eu penso, mas sou proibido de agredir o outro. Eu sou livre... O que quer ver isso com... A minha liberdade... Com voto e ser obrigado a votar. Se você deixar eu falar, vai lá. Eu sou livre para manifestar o meu pensamento. E na minha liberdade, eu tenho uma responsabilidade. Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista... Francês. Francês, conheço. Concebeu muito bem esse conceito. Liberdade só é liberdade com responsabilidade, porque se eu fui livre para decidir a minha ação, para escolher a minha ação, eu terei que ser o único responsabilizado por ela e pelos efeitos dela. Portanto, ao ser cidadão de um país, eu tenho obrigações e direitos. Eu tenho o direito de escolher e a obrigação de não abnegar, não abnegar a luta de milhares de centenas no Brasil por essa conquista. A pessoa que não quer votar porque não se sente representado pelos candidatos que aí estão, você vai lá e simplesmente anula teu voto. Vota em branco, manifeste para o país a tua indignação através do voto nulo, voto branco. Além disso, você pode simplesmente não votar e justificar porque não votou. O que está sendo dito lá, ninguém é preso por não votar. Você vai perder alguns direitos, outros, como passaporte, concurso público, se, calma, se você não votar e não der uma satisfação quanto a isso. Sabe por quê? Mas o voto não é livre. Eu posso explicar? Sabe por quê? Para evitar, por exemplo, que você que não votou tenha ficado preso em algum lugar, não tenha contado com assistência de transporte público, que alguém tenha manipulado isso e feito você não votar e feito obrigado você não votar. É preciso que a gente ouça. Olha, eu não votei porque eu não pude. Diga só isso. A justiça está dizendo o seguinte, eu não posso é simplesmente dizer não vote e não justifique porque nós estamos num país que é governado por quadrilhas. Há quanto tempo nós somos governados, somos manipulados? Quem garante, por exemplo, que algumas forças políticas e econômicas, por sinal, não vão fazer com que os mais carentes simplesmente não votem porque não tiveram acesso, porque não tiveram condições e eles não sendo obrigados a justificar, esses crimes todos fiquem escondidos. A democracia precisa ser protegida. E se, para protegê-la, eu tenho que ser obrigado a votar, a participar do processo democrático do meu país, que essa obrigação se estabeleça sim. Qual é a incoerência que há nisso? Incoerência é você querer, por exemplo, que uma democracia se estabeleça e que o cidadão tenha direitos e não tenha deveres com ela. Olha, a gente vai chamar o intervalo e logo, logo a gente volta dando continuidade a esse assunto, o voto no Brasil. Aí eu vou tentar discutir contra a ideia desse rapaz. Toma um café e uma água, porque é só assim, viu? Porque eu não posso tomar, mas tome por mim. Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Que bom que você está de volta, que estamos de volta aqui no Bahia 1 de 2 com um novo formato, uma nova tentativa de dar maior rapidez, maior movimento no nosso bate-papo, no nosso dia a dia, mesmo porque você não vai ter tempo de ficar uma hora pregado assistindo a um programa em pleno século XXI, em pleno tempo de mídia eletrônica. A coisa tem que ser rápida. E pensando nisso, para poder facilitar melhor os nossos encontros, os nossos bate-papos, nós estamos pensando em... Estreamos hoje com dois programas por semana dessa forma, rápido, bate-volta, respondendo ou perguntando o que o Dadai falou. Licença, querido. Quem ligou agora a televisão, não está sabendo nem qual é o tema. Fala qual é o tema. Você deixa eu falar? Fala. Como ele sempre me interpela, sempre me atrapalha, que isso é bem tática dele, a gente está discutindo hoje o voto no Brasil. E a pergunta que suscitou todo esse bate-papo é se o voto é livre, se as pessoas são livres e essas pessoas, inclusive, o cidadão brasileiro tem garantias constitucionais prolatadas desde a Constituição de 1988, que inclusive faz 30 anos agora, porque o voto é obrigado? Porque se você não votar, você fica preso a não tirar passaporte, a não participar de concurso público e etc. O meu amigo Adaísso Miranda, filósofo, professor, ele concorda e acredita que tem que ser obrigatório mesmo. Eu discordo dele. Por que discordo dele? Tem alguns pontos que eu quero discutir com você. É óbvio e é claro que eu concordo com o quanto você diz. Milhões de pessoas morreram para que tivéssemos vez e voz. Penso como você. E honro essas pessoas. Mas eu pergunto para você, essas pessoas, aonde estiverem agora muitos mortos, essas almas estão, ó, chorando, arrasadas, porque esses representantes que aí estão, não representam essa população que lutou, que sofreu, que chorou. É outra questão aí. Licença. Você me perguntou. Licença, não estou perguntando não. Eu quero lhe perguntar. Tá bom, tá bom. Eu vou lhe perguntar ainda. Pergunta. Então quando você diz que é um absurdo a pessoa não ir votar, você concorda que o voto seja obrigatório e eu discordo. Eu discordo porque se é meu direito de escolha, se é meu direito de dizer não, se é meu direito de anular, eu nem perco meu tempo indo lá. E justifica depois. Porque tem muita gente que pensa como eu penso, eu não estou dizendo que vou anular e que vou deixar o voto branco e não vou lá. É uma discussão que tem que chegar na nossa sala porque muita gente pensa assim. E por que esse discrédito? Esse discrédito contra os políticos foi construído pelos próprios políticos que aí estão. Então isso é problema deles. Eles já... Licença. Licença, querido. Mas você tem que deixar eu falar. Eu vou deixar, meu amor. São eles... Você usou um bloco todinho. Sete minutos. Não, nada disso. Vai, fala. Eles é que tem que mudar essa história de fazer com que o povo dê crédito pra eles. Não sou eu que tenho que convencer o político que ele é bom, que ele presta, que ele é honesto. Ele que tem que provar com as ações dele e ele que conquiste meu voto. E esse voto não pode ser forçado. Não pode ser obrigatório. Você está entendendo? Ninguém é obrigado. Mas você disse que é. Eu posso falar? Agora? Ninguém é obrigado a votar nesse ou naquele político. Se nenhum deles me representa... Concordo. Então eu não voto em ninguém. Certo. O que eu estou falando aqui e o que nós estamos discutindo não é isso? É o quê? O que nós estamos discutindo... Não é obrigatoriedade de voto, não? De ir votar. Inclusive pra votar nulo ou branco. Tem lá a opção. Agora, veja. Eu posso ir votar nulo e branco. Eu posso até não votar e justificar o voto. O que eu estou discutindo aqui, e esse que é o tema do programa, é... Nós temos obrigações como cidadãos. Veja. Você que está em casa. Você acredita que você tem uma obrigação de participar da política, das decisões políticas desse país? Você deve ser ouvido? Deve se fazer ouvir? Tua voz, tua opinião deve ser acolhida? Você tem que ter a sua voz estabelecida de algum modo? Se você acredita que sim, então o voto tem que ser obrigatório. Porque eu, quando eu disse aqui que você deve se fazer ouvir, que você deve estabelecer essa relação, significa obrigação, dever, obrigação. Ora, é muito bonito você alardear que o voto, por ser um direito, ele deve estar ao alvitre, a decisão do indivíduo, num país em que nenhuma instituição pública merece credibilidade. Nenhuma não. Porque é a minha opinião. O Ministério Público merece credibilidade. É a minha opinião. E tem uma pesquisa até sobre isso. É, mas é a minha opinião. Ganha em terceiro lugar. É, mas é a minha opinião. Por exemplo, eu não entendo o Ministério Público como merecedor de minha... E tenho razões sérias para isso. É, eu discordo de você, mas... É, eu tenho razões sérias para dizer que o Ministério Público também não é digno de opinião, desse aplauso absoluto. Isso é pesquisa, filho, nacional. Mas, meu filho, eu não posso discordar. Desculpa. A opinião da maioria nem sempre tem que ser a minha. Desculpa, querido. Não estou brigando não. Inclusive, resgatando aqui o Rui Barbosa, a opinião da maioria, em geral, é a opinião dos idiotas. Não sou eu que estou dizendo isso. Fecha aspas. Eu estou dizendo que eu tenho o direito de entender que as nossas instituições, elas não nos representam. Mas eu tenho a obrigação de chegar aqui e dizer isso e levantar uma bandeira e exaltar aqueles bons profissionais também que estão lá. Por exemplo, professor, meu amigo e grande profissional na área do Poder Judiciário, que é professor Inocêncio. Uma referência. É. A quem eu presto aqui uma homenagem até. Certo. Do mesmo modo que eu sei e conheço políticos que tentam, que estão aí lutando por mudanças e que não conseguem os espaços por várias razões. Por exemplo, o Brasil aprendeu a eleger heróis. E esses heróis aprenderam a se transformar em ideias que determinam como as pessoas devem votar, em quem e por quê. Sejam elas quem forem, estejam elas diante de que realidade estiverem. Ou seja, a gente precisa, mesmo diante já da descrença nessa classe aí, na classe política, a gente precisa mostrar ao cidadão que você tem uma obrigação com o seu país. Vá lá e diga, eu não quero nenhum desses. Vá lá e se posicione. Eu vou votar em branco. Isso vai ficar registrado. Vai ser computado. Vai aparecer quanto de voto nulo. Mostre sua insatisfação. Participe disso. É tua obrigação, sim, como cidadão. Ou seja, você quer ser cidadão, usufruir dos direitos e não quer deveres? Você tem uma obrigação com o seu país. Manifeste sua opinião. Contrália ao cenário que está aí, mas manifeste-a. Se você não entende que isso tem que ser feito, que pena. Mas você vai ter que ser obrigado a fazê-lo. Vá lá e vote nulo. Não vá, justifique. Agora, as abstenções, os votos nulos e brancos têm que ser registrados nesse país. E nós temos que saber por que você não quer participar desse processo. Porque, veja, eu concordo com você absolutamente. Inclusive com a maldição negra, a peste negra. Tem um ser que ronda os espaços aqui, que é o nosso diretor de imagem. Ele é, esse ser que agora nos coordena, também pensa como você. Mas assim, gente, você pode dizer assim pra mim? O que é que eu penso? Eu penso. Sim, o que é que eu penso? Esses políticos não me representam. A mim não me representam. E eu tô concordando com você. Esses políticos não me representam. A mim não me representam porque são ladrões na sua maioria. E, portanto, eu não quero me sentir obrigado a ir lá dizer que eu não quero esses indivíduos. O problema da discussão tá no obrigado. Se nós somos um povo livre, é questão de semântica, querida. É questão filosófica. Você que é um filósofo sabe muito bem mais do que eu, que é a sua área. A questão é obrigatoriedade. Toda liberdade tem obrigação. Já veio intervalo de novo. Eu só vivo aqui pra chamar intervalo, né? Porque você tá um programa todo. Vamos pro intervalo. Agora você pensa o seguinte. Pra sermos livres, nós somos obrigados a respeitar o outro. A liberdade exige obrigações. E muitas. Vamos pro intervalo que eu tô com a macaca. Eu nem abri a boca. Fininho. Eu nem respirei. Já voltou o programa. Tá vendo? Tá filmando já. Vá. Ele conversando sem parar. Eu nem respirei. Porque o intervalo todo, ele aqui, me perturbando. Estamos de volta com o último bloco do novo formato do programa Barão de Dois. É um barão de dois agora enxutinho. Sabe pra você não engordar? Barão de Dois que vale quatro. É, ele tava engordando demais. Tinha muita comida no prato pra pouca, né? Pra pouco tempo de avisoção. Então nós vamos agora ter um programa enxuto. A nossa experiência aqui é coordenada pelo nosso diretor, o Kenji, que é uma referência na comunicação. Tá propondo uma linguagem extraída da internet pra televisão que se constitui agora como uma nova mídia, uma nova maneira de fazer TV. A TV tá nessa vibe. Dê sua sugestão, opine, fale sobre isso. Programas mais enxutos, são melhor absorvidos. Mas não pense que a gente vai abandonar você assim. Vão ser meia hora apenas. Vão ter meia hora de programas diferentes. Na mesma semana, programas diferentes, temas diferentes pra poder diversificar a programação. E voltando pro tema, o voto no Brasil, que a gente tá discutindo a questão semântica da obrigatoriedade do voto. Não, não é semântica não. Porque era a favor da obrigatoriedade do voto. Eu sou contra essa obrigatoriedade. Que eu acredito que as pessoas não têm que ser obrigadas a votar. E ele diz que acredita que o direito de liberdade implica em ter obrigatoriedade de votar. Eu discordo dele nesse sentido. Eu sou a favor. Porque mesmo porque os políticos que aí estão não nos representam. Não sei. Pelo menos não representam a maioria. Como é que eu vou saber? Porque quando... E isso não quer dizer que essas pessoas que não votam, que não aparecem por lá, não significa dizer que elas não estão não aí pro Brasil. Não é verdade. Elas estão dizendo que não concordam com o que está aí no Brasil. É isso que você tem que ver o outro lado da moeda também. Veja bem, uma coisa... E lembra que tem que concluir esse assunto. Uma coisa é você participar do processo. Para dizer ao país o que você pensa sobre isso. Outra coisa é você se abster. Veja, eu sou a favor do voto como uma obrigação do cidadão. Ser cidadão é obrigação nossa. Nós temos esse compromisso com o nosso país, com o nosso presente, com o nosso passado e com o nosso futuro. Não dá para eu dizer que sou cidadão de um país quando eu simplesmente me abstenho. Abster-se de votar é dizer ao país que você aceita, acata a decisão dos outros. Isso não é incoerente num país que quer ser uma democracia. Para quem não se recorda ou para quem não está atento, democracia... É uma palavra tão bonita, no papel. É um governo estabelecido pelo povo, com o povo, para o povo. Sócrates já falava. Tão bonito. Mas veja, se isso não é uma realidade, que se dispõe então você a fazer com que seja. Agora não, abandone a luta. Porque, de algum modo, a gente está decepcionado com os políticos que estão aí. Estamos decepcionados? Óbvio. Quem desses candidatos ao governo da Bahia, para quem está assistindo a gente em outros estados, estamos gravando da Bahia, do interior da Bahia. Para quem está acompanhando em outros estados, pense no Brasil. Nós temos 13... Quer deixar eu falar? Um minuto. 13 candidatos à presidência da República, ao Poder Executivo. E temos outras centenas e milhares de candidatos ao Poder Legislativo, tanto no Senado quanto na Câmara de Deputados. Esses aí, então, eles são absolutamente estrangeiros, profissionais da política, que fizeram da política um ganha-pão e não a representação do outro. Que fizeram da política um lugar para poder conquistar interesses próprios. É óbvio que isso não me representa. Agora, eu preciso ter discernimento e estar disposto a dizer ao meu país o que eu penso disso. Não tenho nenhum candidato a deputado, a senador, então eu não voto. Eu faço, chego lá e digo, branco, não me representam. Nulo. Eu registro isso. Eu estou lá para isso. Agora, eu não vou nem lá, eu não vou participar do processo. Posso falar antes de acabar o programa? Diga lá. Porque é muito fácil quando a gente diz assim, ah, a gente tem que participar, porque é direito do cidadão, porque é democracia. Eu estava vendo essa semana com relação às questões políticas no Brasil. Só para você ter ideia, 60% dos municípios brasileiros não tem saneamento básico. 60%. Para você ter ideia, olha, os políticos estão aí no poder, não sei quanto tempo. Observe, se se cuidasse de saneamento básico, iriam diminuir as taxas de mortalidade infantil. Iriam diminuir doenças como dengue, chikungunya, zika, diarreia, difteria, etc, etc, etc. Aí se pergunta, e por que não existe uma política pública direcionada para cuidar de saneamento básico? Ah, é óbvio, é o voto que não aparece, o voto debaixo da terra. E esse político me representa, eu vou lá votar para quê? Outra coisa. Licença, 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 deixa eu falar. Não votar, calma, não votar. Eu estou com a palavra, eu estou com a palavra. Não votar, faz com que os políticos sejam honestos. Oh, está ferindo? Eu estou com a palavra, licença. Não votar, faz com que os políticos sejam honestos. Ele não deixa eu falar. Não, Jailton, não votar. Ele tem um problema todo, eu estou argumentando, eu estou argumentando. Não, não, isso não é argumento, não. Então dá licença. Não argumento isso. Então esses políticos que aí estão, que não estão fazendo nada, não me representam. E também não representam milhões de brasileiros. E não votou, resolve. Outra coisa, a Bahia, pasmem, com relação a creches, é o segundo do Brasil de mais deficiência de creches. O primeiro é Rio Grande do Norte. Ah, o que é que eles estão fazendo com a educação básica? Esses políticos que aí estão, não me representam. E tem políticos que vão ganhar no primeiro turno, nesses estados, onde é uma decadência, onde é uma depravação política. Então, essas pessoas vão lá votar em quem? Por quê? Pra quê? Oh, porque eu voto, é obrigatório. Ah, pelo amor de Deus, não dá aí. Ah, passa a vaselina nesse cabelo, seu, meu amigo. Se você não votar... Falta um minuto pra encerrar. Se você não votar, e se não votar, resolver esse problema, agrava. A discussão não é não votar não, meu amor. É você que está dizendo isso aqui, Jair. A discussão é a obrigatoriedade ou não, a discussão é obrigatoriedade ou não do voto. Isso. Eu não estou dizendo que não é pra votar, que eu não disse isso. Eu estou falando, como se o voto é livre e você é obrigado a votar? Veja, aí está com pouco tempo, mas rapidinho. Então, você entender que a obrigatoriedade do voto é responsável pelas mazelas e pela corrupção do país, pelos políticos desonestos, pela policiagem que está posta aí, por favor. A obrigação do voto não tem relação nenhuma com essa realidade. Esse político que não me representam, não nos representam, mas eu posso sim estar lá e quem vai lá só porque é obrigado, me desculpe, está na hora de você repensar a tua maturidade política. A população pensa assim, meu amigo. Eu estou dizendo à população que se você pensa... A maioria pensa assim. ...que você vai votar apenas porque é obrigado, é uma pena. Pergunte ao povo pobre se não age dessa forma e se não pensa assim. Mas é uma pena, sabe por quê? Porque outros votarão... O povo não tem nem comida, tá? Outros votarão por outros interesses. Não tem esgoto, a bosta está descendo na porta da casa. Vamos nos politizar pra entender... Num país da fome. Então, eu não posso falar? Gente, o programa está terminando. Infelizmente, eu não pude dar minha opinião final. Não pude. Mas quem puder depois me acompanhar e quem me acompanha em outras mídias ou quem me acompanha na sala de aula vai saber minha opinião lá. Quem sabe um dia, Jair, deixa eu falar. Não pode. Você falou 22 minutos. O programa terminou. Tá bom. Tchau, até a próxima edição. Tchau. Você não deixou eu falar, velho. Eu não deixei falar. Ele não deixou eu falar. Música